Saudações nipônicas, aqui é o Juno Direto Japão e os nossos amigos aqui o Donkey Kong e o Didi Kong aqui fazendo companhia comigo aqui, porque hoje é um dia especial aqui no canal, onde vou mostrar vários games da minha coleção e também algumas aquisições da franquia Donkey Kong. Então de início o primeiro vídeo, vou mostrar para vocês duas aquisições que está aqui na minha mesa. Um é o Donkey Kong clássico lançado para Famicom e também nos Estados Unidos para o NES, só que essa aqui é a versão do Famicom, a versão do Nintendinho japonês, esse aqui foi lançado em 1981, eu não consegui encontrar ele na caixinha, infelizmente é um jogo assim muito difícil de encontrar atualmente, mas encontra, se futuramente encontrar com a caixinha, beleza, mas no momento eu não consegui encontrar, eu estava a fim de completar minha coleção e ter vários jogos da franquia Donkey Kong. Então o primeiro que eu estou mostrando para vocês aqui, ele é o Donkey Kong clássico de 1981. Inicialmente ele saiu para arcade, depois ele saiu para Atari, depois ele foi lançado para Nintendo e o bacana que ele tem uma história bem bacana para contar sobre esse jogo. Então vou tirar ele aqui do saquinho, ele veio desse jeito aqui para mim, não é um unboxing, mas é quase um unboxing. Então olha aqui como é que ele é, todo bonitinho mesmo, cinzinho, é o cartucho original lançado em 1981, made in Japão, olha que legal, que fera, muito bonitinho mesmo, era vermelhinho a caixinha dele, aqui na parte de trás, falando, explicando aqui algumas coisas sobre o jogo. Eu limpei ele, estava bem sujinho, deixei ele bem bonitinho, aqui na parte de dentro, para vocês verem, o cartuchinho aqui, bonitinho, do Donkey Kong. E o bacana, eu vou contar um pouquinho da história. Nesse jogo aqui, você joga com o Jumpman. Quem que é o Jumpman, Junior? O Jumpman, ele se tornou o Mario que a gente conhece. Então na história do jogo, a gente controla o Jumpman e ele vai ter que salvar a princesa, que o Donkey Kong, que é esse daqui, o pai dele na verdade, o pai desse daqui, o pai dele, aprisionou lá a princesa, porque o Jumpman fez algumas coisas lá, tal, 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 aí ele ficou bravo e foi lá e prendeu a princesa. Aí o Jumpman, voltando aqui para o cartucho, ele foi lá e queria salvar a princesa, né? Porque o Donkey Kong foi lá e o pai dele foi lá e prendeu, né? E vocês estão ouvindo a musiquinha de fundo, a musiquinha do jogo. E interessante é isso, que depois, né? O jogo eu chamava Donkey Kong, tinha o Jumpman. Por que ele chamava Jumpman? Porque ele saltava, ele pulava, então foi a introdução do Mario aí nas histórias aí, criando aí o Mario já no jogo do Donkey Kong. Então é uma parceria entre o Mario e o Donkey Kong já de vários tempos. Então eu tô falando um pouquinho do jogo, como é que ele é, mais ou menos. Se surgir a oportunidade de trazer gameplay direto do Famicom, direto do Famicom, eu vou trazer. Sem emulador, sem nada, eu vou ver como que eu vou fazer para captar, bonitinho, tal, tal. Aí eu vou trazer para vocês aqui, gameplay no canal. Então esse aqui é o Donkey Kong original de 1981, que eu fiz aqui, uma aquisição nova, que eu comprei. E agora nesse mesmo vídeo eu vou mostrar para vocês o outro que eu consegui comprar na mesma loja. Aqui, vê que bacana. Esse daqui, ó. É o Donkey Kong Jr. Donkey Kong Jr. É, Donkey Kong Jr. Ele foi lançado em 1982. Aí já tem uma diferença, você vê que ele é branquinho, tirei do saquinho aqui. Olha que legal. Então, bem bonitinho mesmo, olha lá. Donkey Kong Jr., Donkey Kong Jr. Aí vocês perguntam, por que Donkey Kong Jr.? Porque, como eu falei, né? No primeiro jogo era o pai desse daqui, ó. O pai desse aqui. Era meu pai, era meu pai. E nesse jogo aí, eu que sou o principal. Eu tenho que salvar meu pai, porque o Jumpman prendeu ele e eu tenho que salvar ele. Então, é mais ou menos isso. O Jumpman foi lá, prendeu o pai dele e nesse daqui a gente controla esse daqui, que é o filho, que é o Donkey Kong Jr. Muita gente fala, pô, quem que é o Donkey Kong? Então, esse aqui é o Donkey Kong Jr., que ele vai salvar o pai dele, que tá preso lá, que o Jumpman aprisionou. Então, é um joguinho bem diferente. Os dois, na minha opinião, são os melhores, assim, lançados também pro Famicom. É muito divertido jogar. Esse aqui, na verdade, você controla o Donkey Kong Jr. Você vai saltando nos cipózinhos, aí tem uns bichinhos lá, que quer impedir da gente ir lá salvar o pai dele. E o jogo é muito bacana, muito bonito. Então, esse aqui é o cartucho, ó. Azulzinho aqui, umas listas aqui. Lançado em 1982. Made in Japão. E aqui traz também, igualzinho, o outro cartucho, só que tá bem sujinho. Olha lá. Também já faz mal tempão, né? Então, muito tempo atrás, eu consegui encontrar nessa qualidade aqui, meus amigos. Então, eu tenho aqui o Donkey Kong original, que é o Donkey Kong 1, e o Donkey Kong Jr., que seria o Donkey Kong 2, na verdade. Ele teve um outro título, né? Que seria, tipo, o terceiro. Só que o terceiro já não tem o Jumpman, tem outro personagem. Se um dia eu conseguir encontrar, beleza. Só que não é um jogo da franquia Donkey Kong que eu... Pô, eu precisava ter aquele lá. Porque esses daqui é clássico, porque tem tanto o Donkey Kong e o Jumpman, que seria o Mario, juntos nos mesmos jogos. Então, é um jogo que eu acho clássico, um jogo bacana de ter na coleção. Então, meus amigos, isso aqui foi um pequeno review e também mostrando, tipo, um mini-unbox. Não foi um box, é um plastic box. Não sei, plastic... Não sei como falar isso, mas tirando do saquinho, mostrando pra vocês duas aquisições, assim, que eu consegui da franquia Donkey Kong. E lembrando que esses jogos aqui são originais e é do Famicom, o Nintendinho japonês. Então, vocês curtiram o vídeo aí? Vai lá, nossos amigos aqui. Vai lá. Curtiram o vídeo? Não se esqueça de se inscrever no canal do Júnior. Muito obrigado pela atenção de todos e... Tchau, tchau! Tchau, uau, uau, uau!